Salve, salve amantes da Gameplay, como estão vocês? Estamos aqui começando mais uma, olha só, temos uma arma de graça aqui no balcão Vamos pegar essa arma aqui, na verdade vou colocar ela lá fora E galera, a gente gravou um vídeo ontem por duas horas, só que eu esqueci de apertar De selecionar o microfone que eu tava gravando, então o áudio não gravou o áudio do microfone Então eu perdi duas horas de gameplay que eu tinha feito pra vocês Mas está aí a novidade, olha só, a gente comprou o carro ontem A gente tem 5 mil dólares na conta e o objetivo é a gente juntar mais 40 mil dólares Se alguma coisa acontecesse, se a gente perder o carro, a gente poder comprar o carro de novo Porque eu acho que o carro é a coisa mais valiosa aqui nesse jogo, porque salva muito tempo E outra coisa que eu fiz ontem também foi comprar esse arco Eu comprei esse arco, ele está todo equipado, vou mostrar pra vocês aqui Olha só, ele tem todas as melhorias que você pode ter em um arco E eu nunca tinha feito essas melhorias assim no arco, olha só Ele tem esse silenciador, tem a mira, ele tem um estabilizador de arco e é o arco mais caro que tem lá E a gente comprou ele porque a gente usa muito arco E o nosso objetivo agora é voltar pro bunker e juntar mais dinheiro Então, vamos lá E aí galera, antes de ir a gente tem que dar uma olhada aqui né Tem esses carros aqui Vamos dar uma olhada rápida só pra ver se tem alguma coisa interessante Porque costuma que a gente acha coisa boa A gente não quer perder essas coisas boas que poderiam estar aqui né Poderiam né, porque pelo jeito não tem nada Se me surpreendeu esse funcionamento eu não quero Então é isso, vamos lá pro bunker Eu não precisaria de carro né Mas Como eu quero ir mais rápido E também eu quero usar o carro né Comprar o carro pra não usar Vamos lá galera, chegando no bunker lá a gente volta Então é isso, vamos lá 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 Explodiu Vamos lá Vamos lá Tinha um zumbi Vamos lá 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 Espero que eles Vamos lá Eita Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá años Tirar 5 grampos Porque tem um ali do lado de fora Decidi dar play ali Pera aí Bota de volta Boa Claro Mas sim Esse aqui foi dificinho Mas Supressor Bota isso aqui na bolsa Porque a gente vai precisar Aí ó Carregador SVS a gente tem A arma Vamos ver se essa munição aqui Não é essa Não é essa Não é essa Não é essa Carregador de M9 Dá uma olhadinha aqui Porque esses bichos estão fazendo muito barulho aqui Nada Os zumbis estão em cima Parece que tem zumbi lá em cima também Ah tem zumbi aqui dentro né Vou matar aqueles zumbi lá Eita Vai vir não? Não Tem que dar pra pegar minhas flechas Sumiu Oi Manda outro Ó tem um magazine Vou tentar que nós já estamos aqui A gente já olha aqui primeiro Vendo final pra frente Nenhum aqui Eita Que isso Achamos aí o colete que a gente tava querendo Vamos ver como é que tá a água Tá de boa Ah a vinda água tá preta Parece Coca-Cola dentro da garrafa de água Eita Eita Parece do nada Tá vendo Tá aparecendo muito Pra ver desses coletes Que você não consegue consertar eles Tinha que poder né Será que tem que ter um Uma roupa diferente Pra consertar ele A gente pode cortar essa brusa né Tem dois Fazer três Aí ó Nada aqui Infelizmente Vamos ver se tem zumbi aqui dentro né Não tem O que é isso aqui Sucata de banheiro velho Banheiro tem que ter roupa Você que tem zumbi aqui Cadê? Tem mais de um Não Só um Ah Não tô acreditando Tô perdendo minhas flechas Tudo Tá Passar só correndo aqui Ver se tem alguma coisa Aí ó Vou ficar olhando muito aqui Não Porque A gente perde tempo Aí ó Nossa Meu Deus Preciso esperar carregar tudo Não Posso tirar antes Aí eu vou olhar ali agora Nossa O suco de laranja Vamos ver se o suco de laranja Que ele dá Energia Vou dar uma olhada Se tem alguma coisa interessante lá dentro Tem alguma coisa interessante lá dentro Não vou olhar as caixas Não estou querendo Não estou querendo gastar tempo Nessas caixas Quero olhar Por isso que eu sei que vai dar bastante dinheiro Nada Nada Aí Fechando bastante agora Acho que é o dia Tem dia que simplesmente não entrega nada Vamos Vamos Tá vindo Não Pente de M1 Ó A flecha minha aqui ó Essas caixas já me deu Night Vision uma vez Então vale a pena olhar Aí ó Nossa tá achando um monte desse Pegar a flecha Aí Aí sim meus amigos Aí sim Vou achar espaço agora Que eu vou precisar de muito mais espaço do que eu imaginei Eu posso fazer isso Colocar aqui assim Que a gente vira essa 12 aqui Ó Não tem como Caramba hein Tá Tenta colocar isso aqui em outro lugar Deixa eu ver Talvez isso aqui Cabe Aí vai caber A organização Administração de espaço Funcionando perfeitamente Pegar aquela Safe Aqui ó Joga essa aqui fora Pego essa Olha essas mesas Beleza Beleza Se ele se auto explodir E não me machucar Ele não pode estar aqui Ah Eu tô achando que ele não Não tá aqui Não tá aqui Ele tá lá fora Eita Eita mais um Devolve minhas flechas Senão vou ter que começar a atirar Aqui a gente passa correndo E ver se tem alguma coisa Do lado de fora Porque As que fica dentro Tipo É muito difícil Achar coisa boa Dentro dessas Essas mesas aqui Então a gente Presta atenção Só no que tá Do lado de fora Por enquanto nada Nada Que isso Nada Vale a pena matar ali Vamos ver quantos que tem aqui Só tem um Só um Engraçado Eita Aí Tô perdendo minhas flechas Agora estão virando automaticamente Então já Tô perdendo minhas flechas Véi Não tô gostando disso Opa É esse magasinho Começar a jogar uns trem fora E você sabe quais trem Que eu vou jogar Que isso Sardinha Não quero Parece que tem mais de um Aqui Opa E errei Lanterna de M9 Opa Sabe que a gente tem Até com M9 Botar essa lanterninha Nela Ok Tchau Tchau Muito difícil Muito difícil de zumbi aqui Senão ele já teria descido Vai me pegar Opa Gasua Coloca aqui Não vai Não vai Tchau 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 Tirar Não consigo carregar assim Boa Boa 96 Deixa aqui 308 Não tenho nenhuma munição que cabe aqui Nenhuma cabe aqui 9mm Eu sei que cabe na M9 Estação de espaço Foi tudo Não foi tudo Isso aqui Hsf9 Tá 0.45 vem aqui Aqui ó 308 aqui Esse aqui é 338 Vai Vai tudo Jovem Ela vai escolher tirar pra baixo Porque Vai que eu acho uma mochila E dá pra levar né Não tem nenhuma que entra Ok Vamos levar esse aqui na mão pra baixo Não consigo Tá Aí ó 338 Com certeza Alguma vai caber aqui Não é possível Qual que é? 338 Esse é pra AW Cabe pouca munição Olha aí tudo Apareceu um zumbi bem perto aqui Vou puxar o arco Aqui Vamos lá Onde que tá Espero que devolva Aí ó Mais um arco Tudo bem Eita Deixei essa porta aberta Vou ali na esquina Ver se tem zumbi Aproveito e pego minhas flechas E a gente volta pra lutear Aí tem Era pra ter uma flecha minha aqui Aí ó Tô de olho em todas as minhas flechas Esse flecha eu tenho ainda Hum É a da de M16 Não tenho flecha suficiente Não tenho flecha suficiente Coloca isso aqui Minha calça Ah é Eu dando bobeira Eu tava sem guille Nossa Dei muita bobeira Agora tá Esqueci completamente Eu tava sem guille Aí ó Eu posso deixar O meu carregador Aqui alinhado Aqui tem um controle melhor Aqui tem um controle melhor Depois a gente olha isso aqui Ah você tá brincando Que spawnou o zumbi aqui Ó que raiva que isso dá velho Acabei de matar os zumbis Que estavam aqui Tô querendo roubar minhas flechas ainda Ai cadê a outra Ai roubou minha flecha Vamos olhar aqui primeiro Ver se a gente já achou alguma coisa Opa Din 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 Sempre é bom Opa Mochila A gente levou aqui Dá pra gente levar mais coisa Se a gente não achar coisa melhor A gente leva o colete No banheiro O banheiro costuma ter mochila Guille Acho que não tem night vision No banheiro Mas Eu ainda não achei nenhum Aí ó Não falei Achei que não tinha Mas como eu não tinha achado Nenhum night vision Poderia ter Tá vendo Night vision Giver São coisas que dão muito dinheiro Só tem z4 Acho que a gente dá Z3 Daria pra ir lá Vamos lá Eu tenho a coisa suficiente pra abrir Gausa tudo Acho que dá pra nós ir lá Caramba Caramba Tem zumbi ali Não vou conseguir colocar Mais um Mais um Você viu que eu acabei de ir ali Limpar os zumbis que estavam lá Já tem um zumbi bomba aqui 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 spana muito zumbi Caramba Caramba Já tem um zumbi bomba ali E aí 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 Oh Ó, achei que não tinha morrido Vamos lá ver se a gente consegue pegar O drop Não sei onde que ele tá Aí ele tá ali Vamos ver Não 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 Opa Vambora Aí, já ficou de dia A nossa carta ali Vamos lá Vamos lá Outro lado Vamos lá Tô subindo Caramba Tem que descer Vamos tentar ir reto aqui Eita, perdi o controle Hum Estamos quase na estrada Pegar a estrada é só seguir ela Eita Aí ó, a estrada aí Partiu, bora lá Consegui a estrada, caiu bem na estrada Tchau Vamos ver se dá pra ver a fumaça Eita Um pouquinho longe ainda, mas já daria pra ver a fumaça Olha lá A fumaça Vou parar tão perto, porque aquele negócio explode Vou botar aqui, porque eu não sei o que a gente vai encontrar lá Pode ser que a gente precise de espaço Trancar, né? Vamos trancar Vou a um Já foi dois Três Tenho mais uma gasoa Deixa eu fazer mais duas gasoas aqui Esse é o meu primeiro drop que eu tô pegando Esse servidor Aí, depois eu voltei a jogar também Nossa Dificuldade Já estava bem difícil Ó Aqui, ó Foi Ah, vodka, velho Opa Tirei reforçado, mas Tipo Sem necessidade nenhuma Kit de reparo de pneus Kit de reparo de automóveis Opa Gostei Gostei disso aqui Carregador de M19 Opa Quase era completinha Já foi Aqui, já foi Bateria de carro Nada Como assim nada? Pronto Pronto É o primeiro drop Arrumei uma M19 completinha Aqui tinha reparo de carro Aqui tinha reparo de pneus Eu posso tirar essa tranca aqui, né? Boto essa de ouro Mandar mensagem aqui Já aviso que o drop foi down Esse aqui tem aqui, ó Cadê o silenciado? Será que essa mira acaba aqui? Não cabe Aqui, ó M19 supressor Deixa eu ver Deixa eu voltar aqui Então isso aí, né? Então volta lá pra base Só eu seguir, hein? Na hora que eu chegar No túnel Eu vou reto E aí Um... Hoje eu vou Eita! Manobra radical Eita! Não viram? Eita! Aqui olha o túnel Esse túnel eu já posso tentar subir aqui e passar reto Já vou reto na hora que eu ver Olha lá Tá vendo? Deixa eu ver se eu já sigo esse daqui Já sigo esses Ventilador gigante aí Já saio lá em casa Eita! 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 O que? Então tá! A carregador de 2019! Eita! 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 Aí o que for além da quantidade aqui a gente vende né, pode ser algo desse tipo. Vamos dar um nome, vou colocar esse aqui como munição e arma, munição e arma. Deixa eu mostrar uma mochila aqui um pouco, na verdade eu coloquei coisa aqui né, ok vamos lá, aqui a gente tem HS9, tem M9. Vou colocar aqui, SSVAL Hunter Magazine, HS9, M16, aí mais um M19, eu sei que tá MP5 aqui também. Tudo que a gente tá usando. Ok, vou colocar essa ROTER aqui, essa AW aqui, M16 aqui e M1 aqui. E agora essas munições, munição 0.38 eu acho que é da AW né. É, aqui embaixo. As outras eu não sei. E aí a gente deixa aqui. Olha, nós usamos a VSS, então a gente pode vir aqui pro final. Deixa eu colocar a arma aqui sim. De baixo pra cima. E aí. Deixa eu colocar a roupa aqui. 0.38, 0.308. Vai. Deixa eu tirar essa munição. A UALP. Opa. Vou pegar aqui. 0.308, 0.308, 0.308. É um dos dois. É um dos dois também. Opa. A gente, mesma coisa. Deixa eu juntar ali. Aqui, a gente pega aqui Coloca esse quadro aqui É bem melhor deixar as flechas na calça Beleza, vamos ver o que está no carro agora E o Cervo Iniciar Então deixa eu tirar uma selfie aqui Antes de reiniciar Frame Logo Espera aí Vamos entrar Fecha Então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que... Opa Eu aperto no botão errado Então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que... Assistiu a... Caiu a mochila Tinha uma coisinha aqui na mochila Dá só o colete, né? Fora assim Então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Agora a gente vai finalizar esse vídeo E em breve a gente volta com mais coisas Então é isso Deus abençoe todo mundo Até mais Que a palavra Minas Minas eliness Minas Terce Minas